Bom dia pessoal, estou muito feliz porque fiz um pedido ao nosso amigo Alan dos Pios e esse pedido chegou dentro do prazo, podemos ver que é um cara profissional mesmo, material muito bem feito, até a nota fiscal ele me emitiu, a nota fiscal da mercadoria, Alan dos Pios, muito obrigado Alan, todos personalizados com meu nome, a origem dos pios, esse é o pio de Juriti, veja ai ó, chegou tudo direitinho ó, esse é o de jacu, lambu pé roxo, lambu pé vermelho, muito legal mesmo, gostei mesmo viu, esse aqui é o de jacu, nunca tinha visto mas, muito bacana mesmo lá, eu recomendo a todos que assistirem os vídeos do amigo Alan dos Pios, que você não vai se arrepender de fazer esse pedido, e estaremos ajudando naquela comunidade também, a gente trabalha com ele. É aos poucos eu vou aprendendo, eu nunca tinha experimentado esse pio de jacu, mas vai o agradecimento meu aí, e a sua propaganda está correndo aqui na minha cidade, que Deus abençoe e me dá obrigada meu amigo. Obrigado. Obrigado.